Música Música A telephronisé que moi n'était pasable C'était le nom de nous Et Eva Você não tem o telefone para não me dizer que eu não soube. Eu vou te dar uma bora para o dia. Você pode dar uma bora para o dia. Não é nada. Mme... Você não sabe que você é muito raro. Como? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Não é um pouco Eu não vou... Você vai levar... Manapha! 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 Deixe-me! 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 ee eva vai se não levar se sóman bem ee eva vem vamo e saiu vamo e saiu ehh eva vamo te vi Eu não sei se que ele vai virar. Eu não sei se que ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Tchau, tchau. 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, 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 não se preocupe. E meu Deus, eu sinto. Meu Deus! Porque meu Deus teus teus se Sternen quadrar e sem teus que tu teus teus se libertas de sang. Eu te amo. Meu Deus! Eu quero falar com você. Docteur. Bom dia. Gostaria, é tudo? Como você está? Bom dia. Bom dia. Ma senhora, você vai me dizer que você está dizendo. Não é? Não é? Você vai me dizer que você está dizendo. Ma senhora, bom dia. Você vai me dizer que você está dizendo que você está dizendo? Sim. Então você vai me dizer que você está dizendo que eu estou dizendo? Estar para você. Não é isso. Então como eu estou pedindo a minha família, eu estou aqui mesmo. Então como eu estou aqui? Eu estou aqui! Como você está aqui? Meu, eu não estou aqui. Não, não estou aqui. Eu já estou aqui. Que imagine que eu acho? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui sem o meu coração. Eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui comigo. Eu estou aqui. Eu não estou aqui? Eu não estou aqui embaixo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.